Goetia salomônica, goetia simplificada, goetia mental ou pactos? Qual é a diferença? Qual é a mais forte? Qual é pra mim? Oi, gente, eu sou a Prace e tô nesse meio mágico há quase 10 anos aprendendo e compartilhando tudo que eu aprendo que funciona com você. E olha, eu já descobri muito nesse meio tempo. Foram 10 anos de experimentos, de coisas que deram errado, que deram certo, de ser enganada, de perder dinheiro, enfim. Mas, felizmente, eu tive também bons mestres no meu caminho e aprendi o suficiente pra conseguir manipular a minha realidade pelo poder da minha vontade, que era a definição de magia por Crowley, né? Então, eu posso dizer que sim, eu vivo isso hoje. E tenho que dizer que entendo o quanto isso possa parecer ofensivo a quem estuda magia mais tempo que eu e não teve nem de longe os resultados que eu tive. Isso porque, quando a gente entende como a magia funciona de verdade, a gente se liberta de dogmas. E isso é o que difere os magistas que estão amarrados, ancorados em tradições mega antigas, fazendo a mesma coisa de 100, 500, mil anos atrás e repetindo que só funciona assim. Sinto dizer pra esse povo que parou no tempo que eu tô aqui produzindo conteúdo sobre magia moderna que vai perdurar falando de magia que funciona. Eu tô aqui fazendo história. E eles? Enfim, desde que eu comecei a falar de Goetia Simplificada, as pessoas queriam entender que porra é essa? Mas, depois de uns anos, eu não falava só de Goetia Simplificada. Eu comecei a falar de Goetia Mental. E não só isso. Hoje também eu falo de pactos. E tudo isso causa muita dúvida em quem tá chegando agora. Até porque existem várias linhas de Goetia ramificadas da Goetia de Salomão. E pode reparar, sempre vai ter gente criticando tudo que é novo. Seja criticando a Luciferiana, a do Dr. Rude, a Pathwork e, claro, por que não, a Simplificada e a Mental. Mas vamos lá. Vamos entender, então, qual é a diferença da Goetia tradicional, a Goetia Simplificada e a Goetia Mental pra depois a gente falar de pactos, beleza? Se você já leu as quadrículas de Salomão, Lemegeton, você deve conhecer a Goetia Salomônica e todas as coisas extremamente específicas e difíceis que você precisa usar pra fazer esse ritual. O negócio é que, quando eu cheguei na magia, minha vida tava de ponta cabeça. A vida financeira tava o ó do borogotó. Aí eu vejo que eu tenho que usar um cinturão de couro de leão. Os selos dos daimons têm que ser no metal do daimon. Ouro, prata, bronze. A baqueta só pode ser colhida de uma árvore de poder na hora tal, perfeitamente reta, num golpe só, num tempo X. Aí você que tá lá, desesperado pra fazer alguma coisa funcionar na tua vida, se vê preso porque não pode pagar 3 mil reais num selo de um espírito de ouro, não tem nenhuma árvore de poder perto de você e sequer sabe onde achar um cinturão de couro de leão. E aí, o que você faz? Não faz, né? Não, claro que não. Eu comecei a substituir as coisas. E adivinha? Nada dava certo. Todos os meus primeiros rituais não funcionavam. Até que, amando do meu primeiro mestre, eu substituí algumas coisas. E, plim, magicamente a coisa funcionou. Só que ainda tava difícil. E à medida que eu ia estudando, entendendo a lógica das coisas, eu ia testando coisas novas até chegar no meu método simplificado, perfeito. Um método que é possível se fazer nos dias de hoje. E o mais importante, tendo pobre, que é o que eu era. Foram 3 anos testando pra chegar no equilíbrio perfeito. Até que em 2018, quando eu comecei a falar sobre magia no meu canal, as pessoas começaram a me perguntar como eu fazia. Foi aí, então, que eu fiz a minha primeira versão do curso, que foi pro ar do jeitinho que eu mesma praticava. Desde então, o curso vem se reestruturando e sendo aprimorado pra que ficasse cada vez mais fácil. Inclusive com a possibilidade da própria pessoa confeccionar as coisas e reduzir ainda mais os custos de um ritual. Claro que uma possibilidade de se praticar a goete de uma forma simples e barata incomodou muito os guardiões de portal que até hoje tentam falar mal de mim e dizer que não funciona, sem nunca sequer ter visto o que tem dentro do meu curso. Mas enfim, como eu sempre falo, os resultados falam por mim. Falam muito mais do que as minhas palavras. Por isso tem essa enxurrada de depoimentos no meu Insta mostrando a efetividade disso, dos meus alunos praticando o que eu ensino. Porque vamos combinar, se eu tivesse desde 2018 vendendo um negócio que não funciona, o que eu estaria fazendo aqui falando a mesma coisa? Ou eu tinha que ter muita cara de pau de enfrentar um monte de gente me processando por vender um negócio que não funciona ou sei lá, não sei, não sei qual é a outra opção. Porque eu sinceramente não teria cara de continuar aqui se eu estivesse enganando essas mais de 3 mil pessoas que confiaram em mim como mestre delas. Enfim, a goetia simplificada é uma forma barata de se fazer goetia. Ela tem a complexidade da goetia salomônica, mas de forma que nós mortais consigamos reproduzir. Porque a teoria é lindona lá no Lemegeton. Mas eu quero ver quem é que faz lá 100% do que está lá. A diferença é que eu mudei tudo o que foi possível para tornar ela mais fácil. E testei muito até chegar nessa fórmula. Bom, aí a gente tem a goetia mental, que inclusive muita gente confunde com a goetia pathworking. Eu particularmente lia pathworking e achei complicada. Muita coisa para decorar, uma brisa louca que eu realmente não estava disposta. Só que no meu caminho eu encontrei outros mestres e escolas que me trouxeram para o hermetismo. O toda mente e o universo mental. E isso não significa que você vai fazer o ritual todo imaginando. Está muito longe disso. A começar que quando você está estudando goetia, você se sente todo tremozão lidando com os capetão, né? Eu me senti assim. Só que você esquece de que você está usando o quê? O nome de Deus. Esse mesmo que eu, como ex-evangélica, não queria mais ver nem pintado de ouro. Ou seja, eu estava lá me achando toda do mal. Yeah! Mexe com o capeta. Só que eu estava lá usando o nome de Deus. Tipo, oi? Para mim, começou a fazer zero sentido. E eu falei sobre isso muito tempo aqui no canal. Basicamente, ela funciona porque você aprende as regras do jogo e aprende a jogar conforme as regras do jogo. Mas eu já não acreditava mais em Deus e nem fazia sentido eu chamar a Deus, que nem era meu amigo, se é que ele existia, para ser intermediário do negócio ali. Dessa forma, foi surgindo um novo sistema mágico. E eu precisava de uma forma que eu conseguisse acessar os espíritos, mas sem passar por essas besteiras de poder de Adonai. Pois bem, meses e meses de testes, até que eu cheguei numa fórmula que parecia funcionar. Só que não era simples assim. Eu não posso vender um negócio que não seja replicável. Então, eu montei uma turma de oito alunos. Meus alunos que já eram da Goetia Simplificada. E convidei eles para testarem a Goetia Mental. O curso não estava escrito. Eram apenas tópicos em ordem do que precisava ser feito. Todas as energizações, os treinos mentais, o objeto de poder e tudo o que precisava para você, de fato, acessar o estado que você precisa para evocar esses daimons, a gente fez. E aí, eu me dei conta de que o sistema não te fazia evocar só daimons. Você podia evocar qualquer espírito com esse sistema. Pombagira, Hecate, minha avó, enfim. E os testes continuaram. Até que depois de sete, de oito alunos meus terem resultados seguidos, eu entendi que o sistema funcionava. Fiz, então, uma nova turma teste, que cobrei um valor simbólico. Nessa turma entraram cerca de 100 pessoas. Foi um pouco mais, mas vamos arredondar. E eu podia dizer, para a minha surpresa, mas não era mais surpresa, funcionou para essas pessoas também. Eu já tive depoimento dessas pessoas no primeiro mês de treinamento. Então, o sistema de Goetia Mental tinha sido validado. Assim como o da Simplificada também. Eram duas coisas completamente distintas, já que uma usava magia cerimonial e o outro era um treinamento mental. Veja, tem um único ritual que você usa para tudo, nas duas Goetias, a Simplificada e a Mental. Mas a diferença da Mental é que não é só imaginar o daimon. Você faz realmente um treino mental para que você consiga chegar na hora do ritual e fazer cada passo que se pede. E com um diferencial bem grande de qualquer coisa que eu já vi no meio da magia. Você é induzido por áudio. Sim, é como se fosse uma meditação guiada. Você não tem que decorar nada. Um ritual inteiro é áudio. Que só funciona se você já tiver entendido os gatilhos passando pelo treinamento anterior. Essa Goetia é mais extensa de se aprender. Mais trabalhosa. Mas no final, ela te proporciona você fazer um ritual na sua cama, se você quiser. O que é ótimo para quem não tem muito espaço, mora com muitas pessoas e teria que ficar dando satisfação para as pessoas sobre o que você faz ou deixa de fazer. E eu vou te falar. Tem gente que gosta de um. Tem gente que gosta do outro. Não é unânime. Vai de afinidade. Eu mesma, depois que desenvolvi a Goetia Mental, nunca mais fiz a Goetia Simplificada. Mas isso porque eu prefiro a facilidade da Goetia Mental. Pois bem. Então temos duas Goetias completamente diferentes e exatamente com o mesmo poder de eficácia. O que já responde à pergunta do começo. Qual é mais forte? Nenhuma das duas. Quem é mais ou menos forte é o mago. Não o sistema. Inclusive, se você vier alguém falando que essa magia é fraca, tenta tal magia, corre até que tem perna. Essa pessoa não entende nada de magia de verdade. Ou ainda ela só quer te enganar dizendo que a magia que ela vai fazer para você é mais forte e aí fazer você gastar mais. Se você aprendeu exatamente como funciona e por que funciona, qualquer magia vai funcionar para você. Qualquer sistema vai funcionar. Não depende do sistema. Entende isso de uma vez por todas, beleza? E por último, vocês têm me visto falar bastante sobre pactos. Porque há pouco tempo eu fiz uma extensão do curso de Goetia Mental. E esse módulo vem de alguns anos eu fazendo magia cerimonial para clientes meus. Como eu trabalho com o ensino mágico desde 2018, eu achei que agregaria se eu repassasse os conhecimentos que os meus mestres me passaram para os meus alunos. E foi o que eu fiz. Eu estruturei tudo o que eu venho usando nos últimos anos para fazer os meus rituais de pactos e criei esse módulo. E depois que eu criei esse módulo, várias pessoas quiseram comprar só esse módulo. Porque o interesse delas é fazer o pacto em si. A questão é que, para você fazer um pacto, é interessante que você aprendesse todo o resto antes disso. Tanto o curso de Goetia Simplificada quanto o Goetia Mental não são cursos para você aprender só o sistema. Eles têm todo o beabá da magia para você entender cada detalhe do que você está fazendo. Não ficar com medo bobo, infundado. Esse medo que essa galera ancorada no passado adora de colocar. E o módulo de pactos é interessante que a pessoa já entenda tudo isso para poder fazer. Os pactos não são mentais, tá? Faz parte da ritualística toda a cerimônia. E eu confesso que, desde que eu parei de fazer a Goetia Simplificada, eu comecei a ficar com saudade dos rituais elaborados. Então, quando eu comecei a fazer pactos para os meus clientes, meio que acalmou essa vontade de acender vela, arrumar o altar e tudo mais. Porque agora eu fazia isso nos rituais de pacto. Então, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje, em janeiro de 2024, o curso de pactos inclui o Goetia Mental e o Goetia Simplificada. O curso Goetia Mental inclui o Simplificada. Tudo isso porque é uma sucessão de conhecimento que vai sendo construído para você sair do zero mesmo até o mais avançado. E você tem a opção de escolher se quer um, dois ou os três cursos. Enfim, eu quis trazer esse vídeo para explicar os cursos que eu dou hoje porque eles são diferentes de tudo que tem no mercado. Até porque, vamos combinar, né, gente? Se você quiser entender como é que Goetia funciona, compra o LeMegetom. Lá tem o passo a passo. Não é isso que eu ensino no meu curso. O passo a passo está lá. Mas toda a base que não tem no LeMegetom é onde está a chave para simplificar e fazer você entender como magia funciona de verdade. Aliás, se você quiser saber sobre tudo isso e entender de magia mas não está podendo investir agora num curso maior, vai ter um evento no dia 3 e 4 de fevereiro que vai ter muito conhecimento e você vai poder levar para a sua vida tudo o que eu vou te ensinar lá. É o evento Pactos com Magia Branca Edição Fortuna. Ele é focado na sua vida financeira. Inclusive lá, eu vou fazer o Ritual da Primeira Luz que é um rito que eu vou fazer ao vivo com você para desbloquear e remover toda a demanda enviada para você que trava a sua vida financeira hoje. Caso você esteja vendo esse vídeo depois não tem problema porque eu vou deixar um conteúdo legal para você lá também, tá bom? Mas o evento é ao vivo. Então clica aqui embaixo para você se cadastrar que ainda dá tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo eu tenho muito para te ensinar. Já me segue aqui no canal a gente está chegando a 100 mil inscritos. Ajuda a chegar então se inscreve dá aquele like recomenda e bora trazer muito mais conhecimento para você para que você não seja mais enganado por favor, ok? Clique em gostei se inscreve aí no canal já falei isso mas por hoje é só beijo para você tchau